Boa tarde, professora. Boa tarde, professora. Boa tarde, professor. Boa tarde, Laurinha. Boa tarde, Gailane. Professora. Ana Cecília, ela está aí, é? É. É, porque ela está aqui. É, acho que ela não pegou o link do Quinto. Uma delas saiu. Tinha duas aí, uma delas saiu. É. Está certo. Não, não. Está aqui. Sim, ah, é. Tu está fazendo a... Tia Gil, eu me atrasei, desculpa. Menina, eu ali empolgada com o filme. Meu Deus do céu. Já ia longe, viu? Ah, muito bem. Já ia longe, eu já estava empolgado com o filme, já estava longe. É, televisão grande, boa, equipa doce. É. Pronto, boa aula aí. Só falta gostar. Quando ele chegar, eu adiciono ele. Tá. Sim. A gente vai fazer a correção da atividade de ontem, né? Falta gostar. Vou... Não, vou esperar. É que depois ele chega. Daqui a pouco ele chega. A gente... De matemática, né, tia? É, matemática. Espera aí que eu vou abrir aqui. A gente vai fazer a aula de matemática. Pronto. Livro, caderno. Correção da atividade de ontem, de matemática. O caderno, né? É. Deixa eu guardar aqui. Aqui é... Marquinhos... Aqui é 4 anos, 4 anos, 4 anos. Pera aí, viu? Eu já tinha guardado tudo, mas a outra vem e mexe aqui. Então, vamos. Qual foi o número 1? Eu já tô com a página aberta. Vamos efetuar as adições e colocar o nome dos termos, não foi? Sim. A adição de letra A deu quanto? 618. E tu, Laura, confirma? 617. Por quê? Ah, e aí é que vai custar, porque a gente vai pro quadro, qual foi o problema. Me diz aí a primeira parcela. É 375. 375. Mais? Embaixo, 242. 242. 242. 2. Tô certa, Pia. 7, 7 mais 4, 11. Vai, 1. E na aqui, eu vou apagar. É, 4 mais 2, 6. 617. Yes. Termo da adição, quais são os termos da adição? Parcela, parcela, soma ou total? Pronto, eu só vou perguntar esse termo. O resto eu não vou perguntar mais, não. Agora eu vou perguntar só o total da letra B. 1.430. O meu também. Pronto. Letra C. 1019. 1019. Letra D. 148. Ah, o meu deu 448. E o teu, Laura? Ah, errei aqui, Tia. É, 148, né? Errei. O meu também, Tia, só errei. É, tá. Letra D, não passamos, né? Pronto. É. O que eu fiz ali, no primeiro quesito. Eu vou com o Czinho no primeiro quesito. Pronto. 2. O meu também, aplicar a propriedade. Foi, foi pra aplicar a propriedade, foi? Foi, aplique a propriedade comutativa da adição, páginas 194 e 195. Certo. A letra A foi qual? 9 mais 8 igual a 17, ou 8 mais 9 igual a 17. Eu também. 7 mais 14 igual a 17, ou 6 mais 7 igual a 17. O meu também, 13. Isso. Aí a C é 5 mais 15 igual a 20, ou 15 mais 5 igual a 20. E a D, 14 mais 3 igual a 17, ou? O meu também. 3 mais 14 igual a 17. E a minha é de 19. Pronto. Bote o Czinho. Bote o C e vamos para o número 3. O número 3 foi? Explique as propriedades da adição da página. Isso. Página. 92. 92. Aí você vai dizer, por exemplo, o que diz a propriedade de fechamento? A soma de dois números naturais é sempre um número natural. Isso. O que diz a computativa? Ah, eu vou falar. Trocando-se a ordem das parcelas, a soma continua a mesma. Eu também. O que diz a associativa? Para obter a soma de três parcelas, parcelas podem se associar, jogar, juntar duas parcelas que quais, quem, quaisquer, quaisquer, e depois adicionar o resultado ao terceiro. Elemento neutro, Laura. Numa adição, se uma das parcelas é igual a zero, a soma total é igual à soma das outras parcelas. O zero é o elemento neutro da adição. Isso. Muito bem. Bota o Czinho. Aí. Bote o C. Vamos parar que número agora? Número 4, né? 4. 4. É problema, né? Renata ganhou. Resolva os problemas. Resolva os problemas. Renata ganhou um livro, né? Já tem 35 páginas e ainda faltam 86 para terminar o livro. Quantas páginas tem o livro? 995. Laura, deu quanto? Cálculo? Sim. 221. 221, Vizcailane. Porque é... Vou apagar. É, 135 menos 86. Aliás, 135 mais 86. É, que é demais, né? De menos, não. É. Eu me confundi aqui, mas é... 221. Pronto. Já botei. Aí, pronto, né? Falta um 21. Qual foi o outro problema? Que eu não estou aqui com ele. No dia das crianças, papai distribuiu 370 bonecas, 480 carrinhos e 890 bolas. Quantos brinquedos o papai distribuiu? O meu deu 1.740. E o meu também? Deu igual, não foi? Aham. Sim. Vamos lá adiante. Aí, o próximo é? Resolva. A subtração, escreva os nomes dos termos, né? Sim, eu fiquei com dúvida nesse, mas eu botei o resultado. Só fiquei com dúvida nos termos. Os termos é minuendo, subtraindo, resto é... Ah, porque eu achei que eu ia errar. Os termos, o primeiro é minuendo. Minuendo, aliás, minuendo. Botei. Subtraindo. Subtraindo, subtraindo. Pronto. O resultado é resto ou diferença? Tá, vou, tá. Resto ou diferença. Pronto. Aí, a primeira subtração deu quanto? É 127, 117. E tu, Laura? 113. Vamos ver por quê? Peraí, viu? Vamos ver o qual foi o probleminhazinho aí, né? Qual é o minuendo? É... 395. 395. 295 menos... 300. Menos? Menos 278. 278. 278. Eu tenho 8 para chegar em 15. Falta quanto? Eu tenho 8. Falta 7. 7. 3. Vai 1. Esse 1 eu vou juntar com esse, ó. 1 mais 7. 1 mais 7. 8? 8 para chegar em 9. 1. 2 para chegar em 3. 1. O meu tá certo? Então, tia. O meu tá certo? É 117. O seu, Laura? 113. 113? Não, é porque você tem 8 para chegar em 15. 8 para chegar em 15. 8. Você já tem. Aí você faz 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá vendo, ó? 7. Aí vai 1. Esse 1 você junta aqui. 1 mais 7, 8. Você tem 8. 8. Para chegar em 9, só falta 1, né? Aí 2. Para chegar em 3, só falta 1. Certo? Vamos adiante. Letra B. O termo da subtração, minuendo, subtraindo, resto ou diferença? Letra B. Qual foi o resultado? 595. Que tu, Laura? 1. 1.577. Letra B? É. Vamos ver. O minuendo, qual é? Mas, tia, eu botei esse resultado porque não é de menos? Então, é menos. Tia, eu vou dedicar o microfone que aqui tem o helicóptero, tá? Tá. A busca é usada, é, aí. É. Minuendo, qual é o minuendo? Pronto, ele já foi. É, diminuendo. O minuendo é 784. 784 menos... 784 menos... Não, tia, é 1.784. É 784, Laura, na B. Então, na B. Aí, a B é 1.784 menos 189. Ué, tia, eu errei? Não. Eu apago? Não, não, deixa aí. Mesmo que a dela seja 1.000, ou seja... Tá, não tá certo o seu resultado? Não precisa, não. Tá? Tá certo o seu. Ah, tá. E a dela também dá, porque ela botou 1.000. Aí, deixa assim, não é fazer nada, não. Se... É... Então, vamos. Você sempre teve com a faixa da escola, foi? É, eu sempre uso, pra não se estragar nem roupa. Minha roupa é pra ir pra missa, pra ir pra um shopping. Tia, falar em missa, minha pinceta, eu vou ler na igreja, sabia? É. É, e vou me confessar. Você é São Francisco, é? É. Ah. Aí... A minha irmã também tem uma faixa igual da senhora, tia. Ela é do primeiro ano. Aham. Sim. Aí, a letra C, deu qual resultado? 1.015. 1.015. Pronto. Letra D? 84. 84. Pronto. Deu visto aí, eu boto o Czinho, importante que saiba que já fiz. Aí, o outro vem. É um problema agora de subtração, né? Isso. Problema. Qual é o resultado dessa? Não, deixa eu ver. Um teatro tem a capacidade para... E eu não pesquisei, não, na página, não. Eu fiz por mim mesma. Certo. Aí, deu qual resultado? Deixa eu ver aqui, deixa eu virar a página. Deu 110. Deu 10. 45. Vamos ver onde erramos. Ó, um teatro tem a capacidade para 250 pessoas. Já foram vendidos 195. Então, se já foram vendidos 195, porque não tem mais... É menos. Ah, eu botei de menos. É de menos. 250 menos 195. Vamos ver onde... Vamos achar. Vamos ver. 50 menos 195. Eu tenho 5. Para chegar em 10, solta quanto? Para chegar em 10? Sim. Ah, já errei. Eu me esqueci, que eu me esqueci, que quando tem 0 em cima, tem que... Ser 10. É. 1 mais 9. 1 mais 9 é 10. 10 para chegar em 15. 5. Vai 1. 1 mais 1. 1 mais 1, 2. Para 2. 0, né? 0. E a reservinha nos 5, né? 55, é. Não, eu aceitei. 55. Tia. Eu fiz o cálculo lá aqui, olha, tia. Isso. Só que eu tive que fazer em outra página, porque essa daqui deu essa e essa. Aham. Daqui não ia dar. Pode continuar, né? Pode. Não. Não, que já acabou? Essa foi a última? Foi. Ah, pensei que tinha feito dois problemas. Não, foi só um que não deu tempo, lembra? Pronto. Então, pronto. Valeu. Então, olha só. Pronto. Deixa eu guardar a matemática aqui. Olha, tia. Eu estava mostrando para o professor. Eu tenho minha rotina escrita, olha. Eita. Ó, escudo. Pronto. Vamos guardar. Aí eu pergunto a vocês. Tem alguma correção de ciências que vai fazer no livro? Porque o... Deixa eu ver. O fim. De ciências. Ciências, deixa eu pegar o livro e abrir. Tia, eu fiz o trabalho hoje. Só que minha mãe vai imprimir alguma foto, alguma imagem para eu botar no trabalho. É para amanhã, não é o trabalho? É, ela vai amanhã de manhã. Isso. O dos trabalhos vi que é? De história sobre a escrave com o Brasil. O dos meninos... É para fazer? É. Ah, fazer hoje é para entregar quando? De ciências. Os meninos fizeram... Amanhã, né? Né, tia? Oi? Não é para entregar amanhã? É para apresentar amanhã. Certo. Ah, vou fazer amanhã. O que é que eu ainda não fiz, não? Olha, eu ainda vou fazer. Foi esta? Não. Eu acho que tem. Deixa eu ver. Espere, tia, tô... Do dia 5 do 5. Você não mandou nenhuma, entendo em correção de nenhuma. Do dia 5 do 5. Tem sim da página 463. É. 463. É. Tá sem corrigir. Eu também. 463. Leia o texto a seguir. O gás usado, né? No refugiado. Não, tia. Responda a questões da CI sobre o nascimento das plantas. Não, eu estava tão... Jesus, eu dei um branco total e absurdo. 463. E aí, com licença, deixa eu ver aqui uma história bem feia que eu vi agora no meu livro. Espera aí. Bem feia? Qual é a data, por favor? 5 do 5. Espera aí, não. Da página 453. É que data? Aqui no meu... Espera aí que eu vou ver. Por favor, aí. Me diga que não me perdi aqui agora mesmo. 8 do 4. 8 do 4. Ah, é 8 do 4. Eu tinha... Nela estava 5 do 5. Menina. Não, tia. 5 do 5 é 463. Foi, eu acho que foi agora... Assim, quando eu estava... Porque quando eu estou aqui sentada, aí, às vezes, o ventilador passa a página. Aí, eu acho que foi bem que passou. E eu botei... Realmente, do outro lado tem, ó. 8 do 4. Está vendo? Espera aí. Espera aí. Tá, e bom. 8 do 4. Pronto. Tornhei aqui. Pronto. Visto. Ok. Sim. Sim, depois dessa correção, vai ser atividade de casa no caderno. Tá. Aí, a correção, página quase tem 63. Foi do dia 5 de julho de 2021, né? É. Aí, a gente vê sementes com paraquedas. Já fizemos essa, não? Já, gente. A senhora botou para casa. Ah, foi. Sementes com paraquedas. É que a correção da... Ah, que parte da maioria das plantas é responsável pela reprodução? É, não é? Foi. Tia, eu botei dentro do grão de pólen e do óvulo. Estão os elementos da reprodução da flor. É, tá bom. E eu botei a flor só. Tá bom, tá certo também. Tá bom. Ah, eu errei? Não, tá bom. A resposta foi maior, Laura. Ela botou o... Do livro todinho. Tá bom. É, onde geralmente se encontram as sementes das plantas. Dentro dos frutos. E aí? E eu botei... Eu botei... O óvulo se desenvolve e forma as sementes. Não, tá errado aqui, o meu? Não, peraí. Olha. E o meu tá errado? Não. Presta atenção. Onde geralmente se encontram as sementes das plantas. As sementes. Por exemplo, você vai... No fruto, né? Você vai comer uma goiaba. O óvulo se desenvolve e forma as sementes. Eu achei que... Olha, presta atenção. Peraí. Peraí, Cailane. Olha. Presta atenção. Onde geralmente se encontram as sementes das plantas. Então, as sementes. Onde elas vão se encontrar? Você come uma goiaba. No fruto. Dentro da goiaba tem o quê? Semente. Semente. Então, você come... Aqui tá falando semente. Tá certo, né? Dentro dos frutos. Ou dentro do fruto, como queira. O meu tá pronto? Tá pronto. Tá certo, tá. Tá certo, tá. O óvulo se desenvolve e forma as sementes. Laura, presta atenção. O óvulo tá se desenvolvendo pra formar a semente. A semente não tá encontrada dentro do óvulo, Laura. Então, olha só. Onde se encontram as sementes das plantas. Então, você pega, faz um pé de maçã. Tira uma maçã. Você morde a maçã. O que você encontra dentro da maçã? Hein? Você come o mamão. O que você encontra dentro do mamão? Semente. Pois é. Você come o mamão. O que eu encontro dentro do mamão? Sim. Não entendi, não. O que é isso? Quando a gente abre o mamão, assim. Aí, o que é que tem dentro do mamão? As bolinhas. O fruto. Não, não. O fruto já é o mamão. A gente abre o mamão, tira a casca e vê o fruto. Aí, parte. Pra poder a gente comer o mamão, a gente tira o quê? Semente. Então. Pra gente comer a goiaba, não. A goiaba a gente come até com semente, né? É. Mas, quando a gente fizer o suco, a gente passa ela no liquidificador e peneira e joga o quê fora? As sementes. Entendeu? Então, dentro dos frutos, que estão as sementes? Viu? O que é germinação? Uma nova planta da mesma espécie. Diga, Cailande. Tá certo. As sementes, se espalhadas em sol fertil, podem germinar. Isto é dar origem a uma nova planta da mesma espécie e a reprodução por germinação. Tá bom. Tá bom. Ela botou tudo. Tá bom. Tá certo. Todos os dois. Leia as frases e numere-as na ordem correta. E a mesma coisa assim. Sim, de acordo com a reprodução. Tia. Diga, tô ouvindo. Aqui o meu ficou assim, tá errado? Tia, o meu ficou dois, quatro, três, um. E tu, Laura, esse é um, né? Dois, quatro, três, dois. Tô ouvindo. E aí, tá certo? Meu dois, quatro, três, um. No caso aqui, tá certo. Peraí, deixa eu explicar lá. Tá certo. De Laura, ela só fez trocar. Esse um aqui vai ser o dois. Certo? Tá, vou trocar. Quatro tá certo. Pronto. Agora, você tirou dois, põe um um. Pronto. Então, tem mais algum exercício pra começar? Não. Ciências, não. Pronto. Bote um visto aí. Já botei. Mas a gente só vai corrigir só matemática e ciências, que hoje é ciência. Agora, vamos, peguem os cadernos de ciência. Ciências, casa. Para ter feito esse? O livro, tia? Para ter feito esse. Tia, eu não fiz também, não. Não, porque esse aqui é uma experiência. Não precisa não. Viu? Não precisa não. Agora, vamos pegar o livro. O caderno para a casa de ciências. Atividade de casa. No caderno de ciências. Gustavo tá calado. O microfone tá meio ruim, né? Deve ser, né? Tá, não. O dele não, que ele leu na aula do professor Marco Nildo. É, na aula do professor Marco Nildo. É só ele falar agora. É, mas posso dizer que no meu esteja meio bugado. Então, vamos que vamos. É, atividade de casa no caderno de ciências, certo? Hoje, tia. E antes de eu fazer o cabeçalho e tal, eu passei no banheiro, porque eu tô muito apertada. Pode, vai. Oi. E a terceira unidade? De quê? A terceira unidade. Não, pra semana. Pra semana. Porque eu tô, como eu já disse, eu tô fazendo essas revisões pra guardar, pra quando vem é um teste, já tem tudo pronto, e eu ir seguindo com a terceira unidade, viu? Tá certo? Pra não ficar nem nada atrasado, nem nada adiantado demais. Por isso que eu dei uma paradinha. Foi isso. Espirro, é? Oxe, mas não. Eu aqui vendo uma folha aqui da... Voltei. E hoje é dia, doze, é? É, hoje são doze. Tiveste medo, foi? Os macacos são oníveros. Mas só acho que a gente vai ver isso pra semana. Os animais. É, a gente vai ver isso pra semana. A gente vai fazer uma revisão de ciências. Para casa. Aí, se ainda só... Se ainda tivermos um pouquinho de tempo... Se tivermos um pouquinho de tempo... Tempo e ainda são quatro e três. Então, depois da atividade de casa, se a gente tiver tempo, aí eu vou fazer uma atividade de classe de ciências. Não vai dar tempo? Dá. Dá tempo. Dá sim, tem muito tempo ainda. A gente tem que acabar primeiro uma, Caimane. A gente tem que acabar primeiro uma, depois outra. Lói. Então, quantas? Questão, tia? Se tivermos tempo. Tem, tia? Oi? Uma das questões. Menina, eu vou ver ainda. Eu fiz quinze questões. Quinze. Não? Aí... Não sei se... Não se espera, acho que o salto é bugado. Eu vi quinze, espera. É quinze. É quinze, eu vi quinze. É muito. É quinze mesmo, hein? Não, mas é a partir da página... Deixa eu ver. Aliás, falei errado, viu? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí, disse? É quinze mesmo ou uma sala bubô na hora? É quinze mesmo, viu, Laurinha? Viu? Vai ser a parte de quatrocentos e quarenta e oito. Mas aí, minha gente, não é... Tia. Oi, deixa eu botar lá. Quatrocentos e cinquenta. Quatrocentos e cinquenta. Tia. Oi? Meu celular tá bugado? Bugou na hora? Ou você disse mesmo quinze? Quinze. Não, tia. Meu Deus. Olha, vai ser a partir da página. Eu fui... É... Quatrocentos e quarenta e oito. Quinze mesmo? É, que é o assunto... Eu não falei que é um assunto. Que eu peguei já pra fazer. Quando tiver teste, já tudo prontinho. Aí, ó. Entendeu? Aí, eu tenho que deixar esse assunto... Ok. Eu não sei... Tá, mas é quinze? Meu Deus. Porque, olha, se esse assunto é maior do que as outras matérias, Aí... Do que as outras não, né? Maior do que a história, maior do que a geografia. Aí, deu pra fazer. Você viu que matemática só foram sete questões ou foi seis? Seis. Seis questões, tá vendo? Aí, por quê? Aí, já assim, vocês vão ser quinze. É, mas é só perguntas. E as respostas vão ser pequenas. Entendeu? Tia, pra fazer a correção quando? Amanhã. Meu Deus. Ele é bom. Ele ajuda. No santo, ele ajuda. Depois eles fazem logo, meninas. Ah, eu durmo bem tarde. Vamos lá, não perdemos tempo. É fácil, você vai ver. Eu vou botar nas páginas. Se você quiser ir acompanhando já, com o livro aberto, Pra ver onde tem as respostas. Mas eu vou botar nas páginas. Igualzinho a de ontem, de português. Não foi fácil a de português e matemática? Eu boto as páginas e vocês já vão lá, diretinho na página. Cadê meu papel? Não sai daqui não, que eu não me perdi. Casa, né? É, casa. Viu? Sim, essas casas. Casa lá, lá, lá. E a mais, as respostas são bem pequenininhas, né? É. É pequena mesmo? É. É. Tia, oi. Eu que calço. Pergunta, nada a ver com ciências, tá? Posso fazer? Pode. Eu calço 39,40. Se meu pé crescer mais do que isso, o que acontece? Se eu já calço 39,40. Passo. E é. É um pé grande. Existe sapato. Existe sapato agora. Pronto, vou começar. O que é solo, viu? Página, 448. Eita, nem apaguei o quadro. Poxa. Tia, vai ser ciências ou matemática? Ciências. Tá. Que página? Eu vou fazer a pergunta. Depois da pergunta, eu boto a página. Pois por quê? Porque você ia pesquisar na página. que é solo. Aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Bota a página. 448. Aí, aqui, a linha. Três linhas. Quer ver? Eu acho que. Tia. Três linhas pra você. E... Tia, a página 448, é? Se quiser ir acompanhando, vá, porque... Tia, tia. Oi. Você vai perguntar o quê? O quê? Você vai perguntar dos tipos de solo, é? Vou perguntar? Mas você já fez essas perguntas outra vez. Não, estudiu não, menina. É de cada... De cada uma... De cada coisa, eu tenho duas perguntas. Tia, peraí que eu vou abrir meu livro. Tia, você já fez essas perguntas? Tia, você me ouviu? Ouvi. Laura, eu não disse que era... Na visão? Mas a senhora já fez. A senhora já fez, ó. O solo arenoso, o solo agiloso, o solo calcado, o solo úmifero. O mífero. Isso. Qual a pergunta? O que é solo? Aqui, você já fez. Achei. Aqui. Aqui. Olha aqui. Hã? Sim. Já fez. Então, mas eu tô fazendo a revisão. Não vou fazer do mesmo jeito, não, menina. Porque aqui, o que é solo? Aí depois, qual o número 2? Que o número 2 foi como o solo é composto. Aí depois explique. Nós temos os tipos de solo. Aí tem o solo arenoso. O solo agiloso, o solo calcáleo. O solo iúmifero. Qual a linha, viu? Número 2. Número 3. No 2 é... Qual a página? 448 também. Ah, obrigada. Número 3. Oxi. Número 3. Número 4. Número 4. Número 4. Número 4. Número 4. Número 4. Número 5. 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 Tia. Tia. Três linhas, o primeiro é? É. Qual é a função de eu ter que estufa na natureza? Tia. Vou botar a pinta aqui. Tia. 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 Já. O negócio saiu aqui. Nero quatro. O número 2 vai contar as linhas. Qual? Do 3? O 2. Uma linha. Uma linha dá. Uma linha dá. O sol. Sabemos que o sol... Onde é a usada areia? É. 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 É só uma? Só uma. Página 448, né? É. Se quiser pular duas, Laura, tu pula duas, Vici. Porque tua letra é maiorzinha. Duas linhas pra você, tá certo? Sim, tia. Mas, pô, o pessoal, pô, 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 pô. Ah, a resposta do dois, por acaso, o solo é composto de material mineral e material orgânico, é? Aonde? A resposta do mundo doido. O que é solo? Esse aí é o que? É solo. Não, a gente tem que ter a composição do solo. Pia, depois de sol é o quê? Já já passou 448. Viu? Pia, depois de sol é o quê? É uma fonte. Ah, tá, obrigada. De calor essencial, é uma fonte de calor. Tia. Olo. Então a resposta do dois, a areia, a gila, o calcário e o urno, são alguns dos elementos que compõem o solo, é essa? Não, não é essa não, é na página. Qual foi a página que eu perguntei? 448. Então, vai lá, o que é solo? E eu tô nela. Tá, lá em cima? Logo lá no começo. Não sei, tia. Não, tem como a composição do solo. Diga pra ela. O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre. Esse é do 1. É. Mas essa não é do 1? É, é do 1. Então, eu tô perguntando do 2. Ah, sim. Do 2 também, tá na 448 lá embaixo. A areia é usada na fabricação de vidro. Esse, né? Então eu vou botar duas linhas. Botei duas linhas. Meu Deus, Fernanda. Qual é o 3, né, tia? É. Aí, aqui é ponto. O... E depois de nossa é o quê? Nossa vida. Página 450. Eu tô falando a minha primeira bebê, tá? Oi? Tá falando com... Tá falando da minha primeira bebê que fica gritando. É um troço pra bebê que eles ficam, tipo, mordendo. E é, né? Tá tampa, eu acho. Depois mostra. Qual, né, tia? É a... Né? É. Qual é a função do efeito estufa na natureza? Dó... É feito... Isso. Ah, tia, essa daí tá... Você vai apagar tudo, né? Não. Tô apagando só o que você já fez. Eu já fiz o 2, não fiz o 3, não, tá? Sei, não apagar o 3, não. Acabei, tia. Tô expondo o 5. É. Vou botar o 5 quando a aula terminar, pra não ficar aí em cima, entendeu? Pra não esturar, tá certo? Certo. O que é tatame dela, o nome do troço dela? Oi? É tatame o troço dela. Ah, ainda não entendi, Laura, desculpe. O nome do troço que eu disse de morder dela é tatame. É tipo um tapete, tipo umas bordas pro bebê. E é, né? É. Ela morde? É, não é pra morder, mas ela fica mordendo porque tá nascendo o dente dela. Ai, morde. Tudo que pega, bota na boca, né? Né? Só sabe morder. A perninha do ar agarrou aqui no acento da página. Só ajeitar. Tia, botei duas para o número 3. Isso, tá bom. Porque a minha resposta foi manter a temperatura adequada para a nossa vida. Tá certo. Então, vou apagar o 3. Não apago 4, não. Eu nem comecei a fazer. Eu vou fazer enquanto você terminar. Você tá apagando 4? Tô. Já fizeste? 4? Não, não. Eu tô apagando 3. Ah, tô. 4 comecei a fazer agora. E essa galera ouvir alguma mulher falando. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Vou ouvir, vou ouvir agora Ela fica segurando um cachorrinho que ela tem de pelúcia E fica fazendo uau uau Fica falando uau uau Tipo isso, entendeu? Fica falando uau Fica falando uau Fica falando uau Fica falando uau Sim, ainda não acabei Pra mim é grande essa resposta Meu caderno é pequeno e minha letrana é pequenininha Tá, vai já acabar Foi a nossa vida Ave Maria, que susto agora Também levei um dia Alô Alô Tá, tá, tá Acabei, acabei, acabei Aqui é um uau Aqui é um uu Uuuu Acabou apagar Cadê o lápis, hein? Aqui, ó Aqui, ó Dá pra entender? Só pra apagar É que número agora? Número 4 Tá ruim o microfone dele? Não, porque na hora do professor Marconi Ele tá falando E aí desse dia eu posso Ir no banheiro fazer xixi? Pode É o número 5 agora, né? É Sim Uma pergunta dos 5 é Explique Um raio Escreve este aqui? Escrevei Cadê? Ah, sim Posso beber água ou não? Pode O que é? É A A A A Obrigado. Obrigado. Primeiro cinco. Explique. Explique. Sobre. Os raios. Aqui é o U, viu? U. P. P. E. Não, a pessoa dos raios. Oi. O que é que é o detergente? O detergente. Aquele indíquido. Acabou-se. O verde, acabou-se. Ah, mas tem? Tem não. Só comprar um. Aí tem que botar lá. Viu? O nome do seu avô. É, o nome do seu avô. Voltei, tio. Explique sobre os raios UVB, UVA, UVB. Os raios UVA, né? É, os raios UVA, UVB. E o que é isso? Só isso, né? Cia. Oi? Qualquer um. Explique sobre os raios UVA, UVB. Página 450. Página 450. Oi? Como a senhora se sentiria se sua visa estivesse com Covid? Me avisa? Sim. Ah, eu ia me sentir triste, né? Porque é mais saber, é mais tendo confiança em Deus, de que ia ficar boa, né? É, eu também tô achando que a minha vai ficar. É, te diria adeus, né? Pra ficar. Porque você sabe que acontece muita coisa ruim, a pessoa com Covid. Mas também, quantas pessoas já se superaram? Não é verdade? Muito. Mas é meio difícil. Não assim. Eu tô muito triste, mas não tô a ponto de chorar. Já eu chorei muito. Eu falei assim, vem da minha vida. Eu sei. Mas, então, é difícil e não é, Laura. Porque nada pra Deus é impossível, né? E a gente vê tantos casos das pessoas já idosas se recuperarem e já outros jovens não recuperam. Sabe por quê que eu tô triste? Sim. Porque ela tá na casa da minha avó, livramento. Porque é na casa da minha mãe, que minha avó, livramento, chamou pra cuidar dela. Quando o bebê nasce, a mãe não cuida do filho? Aí tá na hora da minha avó, como fala? Cuidar da mãe, né? É, cuidar da minha vida. Tá certo, tá certo. Tá certo. Mas o problema... Mas o problema... Ela tá andando, normal? Ela tá com fala? Tá respirando direitinho? Eu não sei. Porque eu não falei pra ela, eu tô no gás do meu pai. Mas ela vai sair dessa. Se Deus quiser, ela vai sair dessa, viu? Não se preocupe não. Tenha fé em Deus, né? Confie, olhe, peça a Deus que livra ela desse problema, né? Que a gente... A minha avó, livramento deve estar assim. É porque quando a gente chegou, final de semana, na casa dela... Passado, no dia da mãe... Sim. Ela ligou pro nosso tio, no caso do meu tio Geraldo, o irmão dela... E falou com ela sobre isso. Ela tava tão triste, até chorou. Dois. Então, é hora de... Ela tá isolada no quarto, entendeu? Antes, quando ela tava em picuriê, a minha tia e a irmã da minha avó cuidava dela. Ela tava com suspeita de covid. Sei. Então, aí agora é hora de... Retribuir. Retribuir. E aí, o que a gente deve fazer? Pedir a Deus, né? Fizere cópia. Orar muito. Né? Orar, né? Pedir a Deus que... Porque ela já é bem idosa, ela tem uns 80 e pouco. Mas não tem... Sim, eu tenho que achar quantas linhas. É, verdade. Sim, vou dizer. Na rápida, a avó dela. Sim. Aí, a pássima é 450. Deixa eu ver quantas linhas. Tia, é UVA e também UVB, né? Também tem o UVC, viu? Não, você pediu só esse aí, né? É, só pedi esse. Então, vai ser a... Eu vou botar três linhas. Três linhas. Por quê? Você vai na página 450. Aí, você vai ver os raios, UVA, o UVB. Está associado a nada, entendeu? Então, vou botar lá quatro linhas para você. Quatro. Quatro linhas para você. Claro. É. Sim. Essa agenda aí. Deixa aí. Sim, deixa eu ver agora onde eu vou. Números seis. Seis, seis, seis. Uma linha, duas linhas, seis linhas. Quatro, né? É. Ela é o número seis. O quê? Eu estou com dúvida nesse cinco. O cinco? A resposta é. Sabemos que o... Vai na página 450. Eu estou na página 450. Aí, não tem parágrafo? Não tem? Sim. Aí, é no segundo. A resposta é no segundo. O primeiro parágrafo não é planeta, né? Não. Não tinha. Não é no... A resposta é no segundo. Um buraco na camada de ozônio. É. Pronto. Aí, a resposta é, sabemos que o sol é uma fonte de talento social na nossa vida. Não, não. Não, não é o cinco que você quer. O cinco, é? É, tem alguma dúvida, assim, é... Deixa eu dar... O cinco, o cinco. A resposta é o segundo parágrafo todinho. Os raios até peixes? Até peixes. Ah, vai ter que ser seis linhas. Pra você? Sim. Quatro não dá, não. Que oxe. Realmente, aqui no livro são quatro linhas, né? Cadê? Cadê? O quê? Ah, e essa senhora pensa que é só quatro? É só seis. É, aqui, daqui até aqui. Porque tem a letra grande também, ó. É porque o livro tem letra pequena e ele é grande. É. Ok, eu tenho letra grande... É. E o caderno é pequeno. Seis linhas, né? Seis linhas, senão não vai caber quatro linhas. Seis. Em 1987... E agora a questão seis. Qual foi... Oi. Vá. Qual foi o acordo? Seis. O x-lap está secando para dedéu. Meu. Meu seis. Qual foi o acordo? Seis. Qual foi o acordo? Cailhão, então não sei, viu? Qual foi o acordo? Estabelecido. Ó, no final do saí. Ah, é porque o celular dela já acontece isso. O acordo. Estabelecido. Qual foi o acordo? Estabelecido. E o de Gustavo é o microfone. Mas só o microfone dele... A minha cérebro não foi o horário. Tá bom. Foi, Gustavo. Qual foi o acordo? Estabelecido. Entre vários países no ano de 1987. Entre vários países no ano de 1987. e sete. Deixa eu ver quantas linhas. Conhecido como... protocolo de Montreal. no qual foi afirmado o cumprimento. Eu vou botar quatro linhas também. Caiu ali quatro linhas. Em que página? Em que página vai precisar ser? Vou botar agora, viu? É isso que eu ia dizer agora. Eu vou botar quatro linhas na página. 450 no final. Lá no final. Página. 450 no final. Então, olha só. A partir... Não tem aí 1987? Achou? Eu vou na página agora. Eu tô procurando ela. É, porque se você... Como o Lauro tá fazendo, pra não pular tanta... Vai ficar aqui, Cecília, olha. Aonde tinha no final? Achei, achei. Achou? Em 1987. Aí eu botei qual foi o acordo estabelecido. Aí você vai dizer. Viu? Aí você vai... Foi em vários países. Aí você vai dizer. É. Conheci, eu vou botar três linhas. Você acha que pra você é muito ou pouco? Eu acho que tá bom. Três linhas. Então, pra Laura eu boto quatro, né? Pra Laura eu botar quatro linhas. Laura não tá aqui não, filha. A Laura saiu. É. E agora? Eu vou ter que terminar o exercício. Ah, foi graça. Se tiver gravado, vai gravar. É. Chegou. É que meu avô ligou pra minha avó. Cadê? Ah, tá certo. O número seis, tia. Ah, tá aí. Então, eu tô no seis. Agora eu vou pro sete. Eu tô no seis. Não apaga, por favor. Não apaga. Não apaga, por favor. Qual foi o acordo, né, tia? Certo. Meu Deus, minha letra tá tão... Tia, eu vou apagar o acordo. Eu vou fazer direito que minha letra... Eu tô fazendo certo, mas minha letra não tá bonita. Ok? Certo. Certo. Não quero não, que eu estou dando aula, não como não. Em... Ih, é depois de estabelecido. Que palavra é essa? Estabelecido? Entre. Que faz pouco tempo que esse acordo foi estabelecido, né? É, faz pouquíssimo. Quando eles viram que o negócio estava feio, no instante a gente está estabelecendo esse acordo, né? Só quando o negócio estava feio? O Brasil também fez esse acordo, viu? Foi porque a camada de ozônica é cada vez mais se acabando, né? Que página é? 450. Página 400. Ainda? É, e ele é grande, esse assunto é grande, é porque eu estou resumindo. O que é resumir? Fazer menos, né? Ah, tá. Boa. Oi. Oi, diga. A resposta é, com o passar dos anos, até desse acordo? Não. Oi. Oi, diga. É lá no final da página, com a 150. Então, estou lá no final da página, com a 150. Com o passar dos anos, não. Você deve estar daí, não. Você vai botar, aí, por exemplo, eu vou ter estabelecido entre vários países. Ah, então, em 1987, até desse acordo? Não. Aí você vai dizer... Aí você não precisa repetir a data, né? Aí, você vai dizer, ficou conhecido como o protocolo de Montreal. Entendeu? Então, o protocolo de Montreal... Até desse acordo? É, isso mesmo. Não, até... Realmente. É, até desse acordo. Quatro linhas. Sete, tia. Sete. Pronto, né? Vamos apagar, né? Sete. Tia, pode falar uma coisa? Diga. Olha. Tia? Oi, diga. Tô aqui. Tá bem, não? Oi, pra mim olhar, é? É, tá bugado também. Tia, você já fez o sete? Vou fazer agora. Ah, tá. Aquele lá já tava o sete, o número sete. Já o quê, Laura? É pra mim olhar, é? Isso. Vá, diga o quê? Espera aí, tá bugado. Pra mim tá bugado, tá? Tô toda preta. A minha? A minha. A minha. Sim. Número sete, eu vou tirar daqui. Segue. Ah, eu tava. Senta de novo. Sai daí, pra não cair, tenta no teu olho. Pô, já. Pia? Oi. Já? Oi, Júlia. É, meio perigoso, né? Já, Laura. Tia. Oi. Tá me escutando? Tô. Tô. Pronto. Falta pra mim. Diga. Me expulsa da aula aqui. Por quê? Porque eu já saí aqui, não tá mais coisando e ainda tá falando aqui, não tá aparecendo nada. Mas eu não posso expulsar. Quem tem esses links, essas coisas, é Marconildo, viu? Tô mandando ele me expulsar. Certo, Marconildo, ele tá dando aula. Quais são os principais causadores da aceleração? da aceleração, do efeito estufa, do efeito estufa, do efeito estufa, e consequentemente, do aquecimento global. Certo? Do efeito estufa, e o positivo, global. Certo? Deixa eu botar a página. Página 452, do exercício. Só duas linhas. Oito. Continuando. Público. Um raso. Usado. Uma, ré, ré. A refrigeração é um produto físico. Obrigado. Página 453, uma linha. Página 453, uma linha. Página 453, uma linha. Oi, tia. Eu vou apagar o 7, posso? Pode, eu tô no 8. E aí, aquela menina lá, ela saiu, não foi? Foi. Eu não sei se o Gustavo também já possa apagar o 7. Também tá apagando o microfone. Eu não sei se o Gustavo é rápido. Tem que colocar ainda. Tem que colocar ainda. Eu não gosto de ler esse negócio não no chefe não, eu paro, não, aí perco tempo, dá não, por isso que eu não sei qual é no chefe, porque eu não gosto de chefe chato, chute, chute, sei lá, o que ocorre quando o gás se é frito, se ele chega à atmosfera, o que ocorre hoje em dia. O que ocorre quando o gás... Tia, depois de químico é o quê? Químico? É. Mas depois de químico é ponto, né? Aí na mesma linha, como ele é chamado? Viu? Na mesma linha, como ele é chamado? Bom, o que ocorre quando o gás se é frito, o que ocorre quando o gás se é frito, chega à atmosfera, chega à atmosfera. E tu vai terminar tossindo, viu? Se com essa porcaria de espuma. Oxe! Tua mãe, hein? Página, 453. 453. Tia, o 8 é quantas linhas? O F? O 8? Isso. Uma linha. Tu tá com o livro aberto? Tu tá com o livro aberto? Não, né? Tô. Então não tem aquele... Na página 453 não tem um textozinho amarelo? Tem. Só vai botar o nome desse gás aqui, ó. Não, é quantas linhas, que eu tô perguntando quantas linhas. Uma, uma. Mas eu boto quantas linhas? Não ia fazer uma linha, uma. Ah, então tá bom. Só uma. Então, ó. Não, não se eu ακorremos quando dá. Nossa, sede. Puta. Não, a sede pra ver. Eu quero muito. Não, a sede pra ver. Eu vou, sim, com certeza. Obrigado. Obrigado. Tia, no 9 é 453 ou 463? Não, 453. 453. Tá, obrigada. Deixa eu ajeitar. 455, né? 4. Oxe, olha lá se pode ser cada um, né, Tia? 10. E que forma a camada do ozônio beneficia esse equilíbrio? E que forma a camada do ozônio? 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9. 6, 7, 9. 7. Página 452 Dois exercícios essa, viu? Página E olha 452 Termina aí, viu? Depois eu vou jogar Máxica Ok? Depois eu vou jogar Máxica E vai acabar Terramenta É muito bem Página, depois de ozônio é o quê? Beneficia Beneficia Essa pergunta Está no exercício, viu? Do livro Eu não botei todas, não Só botei Porque o livro tem várias perguntas E uma só Aí você só vai chegar A resposta A resposta Da pergunta Que eu fiz Certo Oi Peraí Deixa eu botar esse Essa coisa aqui Isso é muito importante Para mim Para a senhora Mas para mim não Sim Isso muito é o teu cuidado Porque a senhora botou duas Duas o quê? Na dez A senhora botou página Página Eita Oh meu Deus A bichinha Deixa eu pisar A bichinha Porque ela é gêmea São gêmeas Ai ficou página Página As bichinhas Eu tirei uma gêmea Viu? Acabei Pronto Tirei o pé Por favor Não sei Será que o Gustavo terminou Hein? Não sei Ele perguntou se podia ir ao banheiro Eu não ouvi Mas ah Naquela hora já Será Não sei se o Gustavo terminou Será que eu estou na frente? Ei Gustavo Será que eu estou na tua frente? O negócio está sério Esse microfone Ih o Gustavo falou eu já Pronto Então tá Se já terminamos Vamos É Tia são quatro e cinquenta e oito Não a gente não vai usar livro hoje não Ai o que é que a gente O professor chegou Eu gosto daquele docinho de 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 uva com aquele sovinho aquele docinho Ela faz? Homem do céu Que delícia Ai chega eu fiquei com água na boca Samuel Eu ainda estou pensando no bolo do avô de Caelhane Meu Deus do céu Ai meu Deus do avô O bolo baeta O bolo baeta Eu vou comprar o bolo baeta do avô de Caelhane E o bolo pudim da avô de Caelhane Menino quando tiver confraternização A gente já vai encomendar os bolos pra ele É a ele que a gente vai Quando tiver o Coisa É pessoal já terminaram Todo mundo terminou Olha Quarto ano Laura saiu É porque ela disse que tava aí fazendo um negócio Aí saiu Ela disse Eu quero que me expulse da sala Foi isso mesmo Ela disse Peça Marconildo Porque o avô dela chegou Ligou pra ela Sei lá E depois ela Ligou Meu avô ligou Para meu celular Tá isso aqui Peça Marconildo Ok Então pessoal Olha Hoje nós tivemos aula aí de ciência Não foi que agiu? Foi E teve exercício em matemática Hoje também nós fizemos Nós começamos a ler Mas aí eu não achei legal não os livros não Vou ter que procurar outros Aí a gente vai pegar Aí eu fiz o que? Fiz aqueles exercícios de português De revisão É Uns assuntos fáceis Certo? Que todo mundo aqui gostou Não foi pessoal? Pronto O quarto ano também gostou Certo? O quarto ano também gostou As atividades Não foi, Caeliane? Foi Foi Aí a gente pegou E Viu aquela parte Certo? Essa parte de Interpretação de texto De Formação de palavras E aí eu sei Aí eu vou tocar o sino agora Viu? Certo? Preparados? Tchau Até amanhã Tchau Gil Eu vou ficar aí Que eu quero começar Aí Tchau Tchau Até amanhã Tchau 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 Tchau